Pressione a tecla Tools para acessar a tecla de ferramentas. Dentro da janela Ferramentas pode-se configurar as saídas e entradas físicas do console. A opção Panel Táctil Remoto permite disparar qualquer tecla associada a um executor, através dos fechamentos dos contatos livres do potencial. O Panel de Toque Remoto permite executar faders ou teclas de executores, utilizando 16 vias diferentes de contato seco, utilizando o conector Sub-IT na parte traseira do console. O DMX em Remoto permite executar faders ou teclas de executores via DMX. Isto significa que qualquer console DMX pode funcionar como extensão faders para quaisquer dos consoles GRANDMA. Ligando qualquer console DMX genérica, conseguiremos linkar os faders com os faders da GRANDMA. 96 canais de DMX podem executar 96 faders executores ou teclas de qualquer página. O MIDI Remoto permite receber 108 notas MIDI para disparar executores. Você pode especificar qual canal de MIDI o console receberá. Cada nota MIDI é etiquetada com um nome e número. A rede MA ou MA Network permite configurar a conexão do console para propósitos de backup ou multi-usuário para com outros consoles GRANDMA. O manejo de redes será abordado no capítulo 11. O controle remoto permite monitorar os consoles remotos Pocket PC que estão conectados ao console no momento. Pode-se pressionar qualquer controle remoto específico para monitorar como está sendo usado cada um deles em seu console. Pode-se enviar mensagens aos controles remotos desde esta tela. A desconexão dos controles remotos pode ser feita aqui. Editar livraria dos aparelhos permite explorar e apagar os distintos aparelhos criados pelos usuários. Editar perfis de aparelhos é o local onde se criam novas curvas de resposta para qualquer aparelho. Criar uma curva é simples. Para tal, só se deve arrastar os pontos do gráfico. Também encontram-se disponíveis curvas pré-definidas. Estas curvas podem ser aplicadas aos parâmetros do dimmer para fazer com que diferentes tipos de dimmer respondam da mesma maneira. Também podem ser utilizados para editar as curvas de parâmetros de pan e tilt para mover as luzes móveis da mesma maneira. Com as configurações de som, pode-se ajustar os níveis para os cues disparados por som. Com o equalizador gráfico, pode-se ajustar o ponto de disparo do áudio externo. Os perfis de usuário são utilizados para personalizar as vistas e os valores por padrão de acordo com os usuários. Cada usuário acessará o seu perfil utilizando um nome e uma senha. Com isto, terá certos direitos garantidos pelo administrador, como autorização para acessar a programação ou somente para programar presets. Os perfis de usuário são uma excelente maneira de manejar o acesso ao console durante um show. Também ajudar aos programadores que utilizam diferentes consoles regularmente. Ajudam a manter sua configuração personalizada, mesmo trocando de console. Ao utilizar controles remotos de Pocket PC, é essencial criar perfis de usuário para cada pessoa que necessite acessar o console. Os controles remotos não podem conectar com o console GRANDMA sem um registro de usuário válido. Para criar um perfil de usuário, deve-se identificar como administrador. Sempre existe no console o usuário administrador com a senha admin. O perfil de usuário é feito com um nome de usuário e um perfil. Múltiplos usuários podem compartilhar de um mesmo perfil ou podem ter diferentes perfis. Se algum deles realizar alguma modificação, isto afetará os outros usuários daquele perfil. Pode-se criar um novo perfil, pressionando o botão direito sobre a linha novo e introduzindo um novo nome. O mesmo pode ser feito para o usuário. Introduza uma senha e selecione os direitos para este usuário. Finalmente, designe um novo perfil para este usuário criado. Agora está tudo pronto para o usuário ser registrado com um novo perfil criado. Após introduzir a senha e fechar a janela, a janela pop-up será exibida, informando que o seu perfil está vazio. Pode-se copiar as informações do usuário que criou originalmente o show e desta forma, não perderá de vista o que foi criado anteriormente. O que foi criado anteriormente?